Olá, eu sou a Adelaida Conceição Pereira, frequento o pó de túneis ao longo da vida e venho fazer o meu doce preferido que é a serradura. Agora vamos começar, 3 pacotes de natas bem fresquinhas, batem-se depois as natas, até ficarem bem firmes, 3 pacotes, tem que estar bem fresquinhas, o pão, o limão também vai deixar aqui um bocadinho de saborzinho, como é o limão, depois junta-se, junta-se, 3 pacotes de uma lata de leite condensado, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora juntamos a bolacha triturada, quem quiser fazer mais, quem quiser fazer mais moída, faz na picadora, eu não fiz na picadora, pisei-a muito bem e ficou assim mais, com pedacinhos, mais, não ficou tão em pó, agora mistura-se aqui a bolacha, mexe-a muito bem, e tá pronto! agora passamos aqui para esta taça, ora dá-se aqui um jeitinho, que é para ela ficar mais direitinha, e aí agora polvilha-se, aqui com um bocadinho de chocolate, e quem quiser decorar com outra coisa a gosto, também pode, também pode decorar, há muita coisa que se pode pôr aqui por cima, que fica bastante, bastante bem, agora vai ao frigorífico cerca de 4 horas e está pronto a comer, bom apetite! e aí e aí e aí e aí